Nessa câmera, o que aconteceu? Tá do meu lado, né velho? Feliz anão! Feliz aniversário! Oh, aniversário! Feliz Natal! Ó o cara! Eu sou o Papai Noel! Cadê os Rafa? Rafa, aqui! Que puta! Vai pra frente, Marcos! Mais pra frente, Marcos! R2018! Mais pra lá! Cheira extra fraco! Cara, posso... Não posso nariz, hein Gustavo? É, Gustavo! Vai! Do lado... Ah, entendi! Aê! Aê! Saia, Rodrigues, de Natal! Não, tô apagando! Acabou a música! Acabou a música! Agora que eu ia dançar, velho! Tá tirando o tatu do nariz! Jornal primeiro! Jornal primeiro! Vai gravar a mensagem! Vai gravar a mensagem! Hoje é um senhor! Vai, vai, vai! Beleza? Vamos! Manda vir! Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2018 repleto de boas notícias! É o que deseja toda a equipe do Jornal Manchete do Povo! Feliz Natal! Aê! É um companheiro! E foi você com o microfone! É um companheiro!